Chapéu na cabeça e a gelada na mão Nas caminhonete uns modão Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião Meus vizinhos, todo dia ouvem modão Querendo eles ou não Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião Chapéu na cabeça e a gelada na mão Nas caminhonete uns modão Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião Meus vizinhos, todo dia ouvem modão Querendo eles ou não Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião